As coisas que me irritam. Eu tenho filho pequeno em casa. Mas alguém tem filho pequeno, não? Tem filho pequeno? Você tem? Quem mais tem filho? Você também tem? Quantos anos? Oito anos? Aí, quantos anos? Não sei. Dois anos? Menina ou menina? Menina? O pai tá aí? Pai de menina também? Eu também. É foda, né, mãe? Sempre tem um amigo pau no cu que chega... Meu menino vai estourar, pa, filho. Eu sou pai de menina, velho. Deus me deu uma menina pra eu deixar de ser otário. Sempre tem um viado. Eu falo na cara. Eu falo, mano, se teu filho não virar viado... Se ele virar viado, eu com o buco dele. Tem que falar isso aí. A menina de vocês, ela é abençoada ou é terrorista? Abençoa boazinha? Eu não, eu tenho uma terrorista em casa. Tem dois anos de idade. Ela cortou o rabo do gato em casa. Você tem noção? Dois anos de cortou o rabo do gato, mano? Ela não mora comigo. Ela mora com a mãe dela. Ela mora com a mãe e ela vai lá em casa uma vez por semana. Toda quarta-feira vai lá pra casa. Ela vai pra moer. Ela acha que passa na cabeça dela. Já que esse pau no cu não me cria... Eu vou moer a casa dela agora. Com dois anos de idade, ela chega lá em casa com um raibã espelhado. Fone de ouvido. Eu fui ver o que ela tava ouvindo e tava tocando. Acharam que eu estava derrotada. Quem achou eu estava errado. E ela chega de mochilinha, ela chega pau no cu aqui. Chuta a porta. Quando ela entra, o gato pula a janela. O gato fala, vamos se fuder. Vou sair daqui. Dois anos. Tua menina, que desenho que ela assiste? Qual o desenho que ela gosta de assistir? Pepa, galinha pitadinha. Minha filha gosta de assistir narcos. Tu acredita? Ela senta aqui, pega um plaza. Eu moro num condomínio. Ela tava com as crianças do condomínio. A criança passou, ela... Olhou pro menino e falou, é plata ou plomo? Eu falei, vem aqui, a filha de quem? Vem aqui. Vem aqui, nojenta. Onde você aprendeu espanhol? Ela olhou pra mim e falou, na casa do caralho.